Valéria não tá te traindo com o Jaime! Ela não comentaria um creme tão antilomântico como esse, Davi? Eu vi com meus próprios olhos. Agora, se vocês vieram aqui inventar desculpa pra eu perdoar a Valéria, vocês estão perdendo tempo de vocês. Ela vai poder explicar tudo depois! A gente só tá te pedindo um pouquinho de paciência! Olha, em falar em paciência, a minha já acabou. Agora vão embora e parem de me encher. Teuzinho, por favor, faça com que o Davi me perdoe. Eu não fiz nada de mal. Amanhã, quando ele me vir, faça com que ele se arrependa e volte a ser meu namorado. Será que o Davi vai perdoar a Valéria? Acho que sim, porque eles brigam e voltam, brigam e voltam. É sempre assim. Mas essa vez o Davi tava muito bravo. É verdade, normalmente é a Valéria que briga com ele, não o contrário. Oi, meninos. Oi, Laura. E aí, Laura, conseguiu pegar o estojo de maquiagem? Consegui, mas não foi fácil. Que cara é essa, Laura? É que eu tive que pegar o estojinho da minha mãe. Não se preocupa, ninguém vai perceber que o estojinho é seu. E o Jani vai pagar pelo que fez com a gente. Um descoito, um estúpido erro. As palavras que eu não devia dizer. Que bobagem, que atitude errada. E minha ingênua confiança acabou o desperdício de explicação. Os meus olhos já não podiam mais ver o... Davi? Davi, volta aqui, eu te amei. O que você quer? Dá bom dia. O que tem de bom hoje? Não fala assim comigo. Ontem, Valéria, você mandou três amiguinhas lá em casa pra inventar um monte de desculpas. Ai, Davi, depois eu vou te explicar tudo. Eu não quero saber. Eu não escuto traidoras. Davi! Bom dia, Jorge. O que foi, Laura? O Jaime trouxe bombinhas escondidas pra escola no estojinho de remédio. Tinha que ser esse selvagem. Eu mesma vi ele mostrando pros meninos e depois colocando estojinho no bolso. Temos que contar pra professora Helena agora mesmo. Imagina se ele soltar aquelas bombinhas. Vai ser igual o dia das arainhas. Uma confusão. É nosso dever impedir. Acho que o melhor aluno pra falar com a diretora Olivia é você, Jorge. O exemplo da nossa sala. Você tem razão, Laura. A melhor pessoa pra conversar diretamente com a diretora Olivia sou eu. Mas antes de eu conversar com ela, eu preciso confirmar essa história toda. Tá bom. Onde você disse que ele guardou a caixinha mesmo? No bolso da bermuda. Sim, claro. Eu vou verificar. E aí, Laura, conseguiu? Ai, foi facinho, facinho. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Só a bailarina que não vem. Quer? Não. Então tá, sobra mais. Tá doente agora, Leitão? Não, seu idiota. A caixinha tá vazia. Já tomou tudo. Deve ter sido um remédio pra ficar gordo. Por isso que ele tá assim. Olha, se vocês não quiserem saber meu plano, o problema é de vocês. Ai, foi mal, Jaime. Fala aí o que você tá pensando, Leitão. Eu não tô pensando em nada, né? Já tá tudo certo. Essa caixinha aqui vai servir pra... pregar uma pecinha com a diretora e dar uma liçãozinha no Jorge. Você vai fazer outra brincadeira depois do castigo que levou pelas aranhas? É. O Gordito gosta de levar uma bronquinha. Mas dessa vez a culpa não vai ser minha. Eu vou ser a vítima. Não tô entendendo mais nada. Tô gostando de ver, hein, Jaime. Daqui a pouco você vai ficar igualzinho a mim. Tadinho do Jaime. Ele ficou dez dias sem recreio. Pra mim ele é o mais legal da turma. Em compensação, seu irmão sempre é pronto e acaba se livrando no final. É que o meu irmão é muito mais esperto, tá, Alicia? Marcelina? Marcelina? Oi, Davi. Pra você. Pra mim? Obrigada. Essa flor é muito bonita. No jardim da minha casa tem várias delas. Ah, e por que você tá dando pra mim? Porque você é muito bonita e legal. Você acha mesmo? Uhum. Ah, obrigada de novo. Mas, Davi, você não namora a Valéria? Namorava. Já é passado. Agora eu sou um homem solteiro. De novo. Marcelina. Pra quê? Bem que você podia ir até a Valéria e falar que essa florzinha fui eu que te dei. Pra quê? Pra ela ficar com ciúmes e se morder de raiva. Valéria! Que foi, Marcelina? Olha só a bela flor que eu ganhei. Tá bonitinha, assim. Só que é dessas que se encontra em qualquer patinho. Você só tá falando isso porque tá com inveja. Mas inveja do quê? Porque eu ganhei essa flor do Davi. Que mentira. Verdade, ele acabou de me dar. E por que o Davi daria flores pra você? Porque ele gosta de mim e me acha bonito e legal. A Alicia tá de prova. Pior que é verdade, Valéria. Eu ouvi tudo. Ah, Marcelina. Eu ouvi dizer que essas flores são muito saborosas. E você tem que fazer assim. Você tem que despedaçar, amassar bem, fazer assim, e depois comer tudinho. Oi, Valéria! Sua ladra de namorado. Não, não, cara em casa. Valéria! É uma casa! Viga, 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 viga! Vai, Valéria! Vai, Valéria! Vai, Valéria! Vai, Valéria! Viga, vai, Valéria! Entendeu por que o seu resultado deu errado? Você tava colocando que nove vezes nove é setenta e dois. E, na verdade, oitenta e um. Tem certeza que a senhora não está enganada? Certeza absoluta, Cirilo. Pelo menos foi assim que me ensinaram na escola. Sem querer ofender a senhora, já faz muito tempo de repente de ir lá pra cá as coisas mudaram. Olha, Cirilo, matérias como português, geografia, história, podem sofrer alterações ao longo do tempo. Mas a matemática não, pode confiar. Professora Helena! Oi, Maria Joaquina. Você não escutou não que eu estou tentando falar com a professora Helena, Cirilo? Maria Joaquina. Desculpa, professora. É que eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra você e o Cirilo já chega me atrapalhando. Ah, só quis dizer. Então fale, por que você está tão afobada? Bom, pra variar, a mal-educada da Valéria já arrumou confusão lá no pátio. Dessa vez ela está brigando com a Marcelina. Com a Marcelina? Não é possível. Uhum. Vem, vem então, professora. É, eu também achei bem estranho. Eu acho que dessa vez a Valéria endoidou de vez. Ai. Ah, eu tô de namorado! Calma, Valéria! A culpa não é minha que eu ganhei a flor! Calma. Vai na frente, vai. A briga de menina é tão chata. Acaba logo. O que aconteceu aqui? Professora, a Valéria tentou bater na Marcelina. É verdade isso, Valéria? Professora, ela que começou tudo isso me provocando. Mas o que é isso? Duas meninas educadas brigando como se fossem barraqueiras? Professora, antes dela tentar me bater, ela destruiu a flor que eu ganhei e ainda jogou na minha cara. Professora, eu fiz tudo isso. Porque ela disse que tinha ganhado as flores do Davi e eu ganhei mesmo. Tá vendo? Valéria e Marcelina, venham comigo até a sala. Gente, o que será que vai acontecer com a Valéria e com a Marcelina? É óbvio, vão ter o que merecem. Carmo. Maria Joaquina, você quer saber de uma coisa? Fica na sua. E agora? Como você vai fazer pra trocar os estojinhos do Jaime? Deixa comigo. Eu tenho uma ideia muito sentimental. E o que não é sentimental pra você. Então? Não vão dizer nada. Não. Valéria, por que você jogou a flor na cara da Marcelina? Professora Helena, ela quer roubar o meu namorado. Eu não me interesso pelo Davi e também não é mais seu namorado. Você roubou o meu namorado. Ah, e até parece. Roubou sim sua falsa mentirosa. Eu nem gosto do Davi. Pode ficar com ele só pra você. Então por que você veio me provocar, Marcelina? Chega, meninas. Já chega as duas agora. Vocês não têm nem idade pra brigar por causa de namorado. Pra pensar em namorado, ainda tem que esperar muitos anos. É que o Davi falou pra mim e contar pra Valéria que tinha me dado uma flor. O quê? Quer dizer que essa história começou com o Davi? Eu também nunca pensei que ele ia me trair. Agora que eu não perdoe o mesmo. Eu acho essa brincadeira genial. Como eu queria ter tido essa ideia primeiro. Olha, eu posso ser o último da classe. Mas eu sou um super, hiper, mega campeão das ideias. Davi, a professora Helena tá te chamando lá na sala. Eu acho que agora começou a confusão pra mim. É, quem começou foi você querendo dar vassourado em todo mundo sem motivo. Sem motivo não. Vocês são traidores. Ai, tá, tá bom, tá. Eu, eu, eu assumo que eu não entendo nada dessas coisas de namoro, tá? Foi mal, Davi. Da próxima vez eu prometo te contar. Tá bom, Jaime. Eu sei que no fundo você é um bom amigo. As mulheres são todas malucas. Ao invés de ficar brincando, ficar desperdiçando a vida. Por falar em brincar, eu já vou indo. Senão a diretora aparece aí em qualquer momento. Eu ainda não vi o Jorge não falar com a diretora. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Ai. Ai, sai. Ai, você é louca. Você tá pensando o quê? Oxi. Jaime, se não fosse você o mais forte da escola, eu não sei quem me aguentaria. Bom, tá nesse caso, né? Olha, sempre que você precisar, tá? Você pode procurar o super-homem aqui, viu? Se a Laura se apoiesse em mim, eu ia ficar chapada que nem uma folha. Nossa! Eita! Ela desmaiou! Meu Deus! Chama duas ambulâncias! Você deu a flor pra Marcelina pra que ela mostrasse pra Valéria? Sim, professora. A Valéria me traiu. E você sabe que um dia a gente ia se casar. Ai, Davi, de novo essa história? Ninguém se casa na sua idade. Eu vi num filme chinês antigo, que os pais prometiam seus filhos em casamento quando eram crianças. Mas é só um filme, Davi. Por que você disse que a Valéria te traiu? Uma voz por telefone me avisou. Ai eu fui até a sorveteria pra ver. E aí? E aí, eu encontrei Jaime e a Valéria tomando sorvete juntos, professora! É sua namorada e um dos seus melhores amigos. Professora, você acha que é certo a namorada da gente tomar sorvete com outro? Eu repito que vocês são muito novinhos pra pensarem em namorada. Se o Jaime convidou a Valéria pra tomar um sorvete, isso não é nenhum crime. Não tem por que eles se sentirem culpados. Não, professora. Ai, não mesmo, Davi. Ai, então agora eu vou ter que pedir desculpas pra Valéria. Ai, você sabe que ela pode não aceitar, né, Davi? Ela ficou bem chateada. Ai, professora. Não fala isso. Eu posso até morrer de tristeza. O que você quer, Jorge? Senhora Oliveira, nós sempre devemos ser decentes e bem disciplinados, não é? Jorge. Jorge, diz logo o que você tem a dizer, Jorge. Hoje eu tô muito ocupada. Um dos meus colegas de classe trouxe bombas pra escola. O que você disse, hein, Jorge? Isso mesmo que a senhora escutou. Quem te contou? Eu vi. Quer dizer que você viu um humilhante explodindo alguma coisa aqui na escola? Não. Então? Ele tava andando com um estúdio de remédios no bolso. Dentro dele estão as bombinhas. E qual o nome dele, hein? Bom, senhora, isso eu não posso dizer. Delatar um colega é uma coisa muito, mas muito feia. Ih, Jorge. Já vem você com essa história de novo, né? Bom, a única coisa que eu posso dizer é que ele é o mais alto e o mais burro de todos os alunos da professora Helena. Tá tudo bem, doutora Olivia? Não, não. Não está nada bem. Eu preciso me acalmar antes de falar. É, onde você tava, Jorge? Eu não te dei explicações, mas eu tava no banheiro. Eu não escutei o sinal. Eu, 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 eu preciso conversar um assunto muito sério com você e com um dos seus alunos. E que assunto seria? Chegou ao meu conhecimento que um aluno da sua classe veio pra escola portando materiais explosivos. Mas quem seria? Ninguém mais, ninguém menos do que Jaime Palillo. É, ele deve estar planejando destruir o patrimônio da escola. É, com um, um ato de vandalismo destruidor assassino sem limites. Por que você tá rindo, Jaime? É verdade isso que a diretora Olivia acabou de contar? Bom, é, é que eu tô rindo porque não tem nenhum material explodidor aqui. Só tem só o que a diretora mesma disse. Mas é uma caixinha de remédios vazia. Eu acredito em você, Jaime. Me traz esse estojo aqui, hã? Lá? É. Agora eu vou provar minha adolescência diante de toda a sala. O que significa isso? Não é meu. O Jaime usa maquiagem. E eu que tinha medo de falar que tinha uma meia-falente. Calma, crianças. Calma. Maquiagem? Ai, isso aqui não tava no meu bolso, não. Desde quando maquiagem é explosivo, hein, Jorge? Dedo duro. Hoje eu lembrei de você. Oi, galera. Oi. Você tava tão feliz com o nosso plano que deu certo e agora tá tão triste. A cara do Jaime foi a melhor quando viu estojo de maquiagem. É que o Davi ainda não quer falar comigo. Eu acho que ele não me ama mais. Eu preciso dar um jeito de voltar a falar com a Valéria. Falei, não sei por que você não vai lá e fala logo. Porque ela não vai querer. Eu sei como é minha namorada. Só esse namorado, melhor dizendo, né? Não liguei não pra ele, Davi. O Paulo, né, só tem dor de cotovelo porque nunca teve uma namorada. Claro, é isso mesmo, choc. Esse é o problema. Como eu vou me casar com a Valéria se ela não tá mais falando comigo? Davi, tentei ir lá pra fazer as pazes com ela. Meu orgulho não permite, Cirilo. A imagem dela e o Jaime na sorveteria não sai da minha cabeça. Ah, deixa de ser miojão, ô filhote de pardal. Você acha que o Jaime ou algum outro menino vai querer aquela chata? A maldição é sua. Não fala assim da Valéria! Calma, Davi, não liga pra ele, não. Ué, mas até que o Paulo tem um pouco de razão, sim. A professora também me disse que não tinha nada a ver. Eu acho que eu exagerei um pouco. Para de ser orgulhosa, Valéria. Pra que sofrer por amor? Uma hora essa dor vai passar. Além do que, eu tenho o Tintin, que é meu amigo mais fiel. Ele nunca brigou comigo. Será que a Valéria me perdoaria se ela me visse fazendo um ato heróico? Claro! Sei! Eu tive uma ideia pra Valéria ficar falando. Ai, Davi, você é meu herói! Meu herói! Então fala! Vai, Paulo, conta logo! Por acaso você teria coragem, Davi, de entrar no cemitério à noite? Sozinho? Só com uma vela acesa? Sozinho? No cemitério? Não, não! Na capela! Claro que é no cemitério, não é o pardal! Segurando uma vela acesa na mão! Não, não! No pé! Mas, Paulo, será que a Valéria me perdoaria se eu fizesse isso? Claro! Eu também acho! Davi, as mulheres gostam de homens valentes! Tem que ter algum outro jeito! Eu não vou entrar no cemitério à noite, segurando uma vela na mão, sozinho! Ah, eu tenho medo! Você tinha que ter medo da Valéria, isso sim! Já pensou? Você vai lá casando com outra pessoa? É, vai que ela se casa com o baleão do Jaime! Não enche, Mário! Eu nunca vou me casar com o Davi! Ele não me merece! E se ele quiser te reconquistar? Ele não vai fazer isso! Os homens são muito orgulhosos! Mas, peraí, Valéria! Eu não estou entendendo uma coisa! O quê? Mas, se você estava com o Jaime na sorveteria, e não com o Davi, que é seu namorado, não é você que tem que pedir perdão? Claro que não, Laura! Se o Davi não quer falar comigo só porque me viu na sorveteria com o Jaime, é porque ele não presta e nunca me amou! Ah! Quantas vezes eu já te falei? Eu vou ter que explicar de novo, hein? O que vocês acham? Se eu fizer o que o Paulo está falando, será que a Valéria vai me perdoar? Olha, Davi, se você quer se parecer um valentão, o plano do Paulo é sensacional! É, mas tem que ser muito corajoso! Coragem, camarada, coragem! Você quer ou não reconquistar o amor da sua amada? Valéria, você está mesmo decidida a procurar outro namorado? Estou, porque o Davi eu não perdoo nunca mais! Ai, Valéria, para de ser dramática! Eu? Aham! Eu não perdoo nunca mais! O Davi gosta de você! Eu também acho! Concordo! Não gosta, não! Se gostasse, já teria feito alguma coisa para me reconquistar! Ele não presta, que nem todos os outros! Eu quero alguém que me ame de verdade! Você vai entrar no cemitério primeiro que todo mundo! Para quê? Para quando estiver lá, o Davi estiver perto da tumba, esperando eu gravar, você aparece vestido de fantasma e bu! Muito bom! Muito bom, cara! O Davi vai fazer xixi na calça de tanto medo! Pode crer! Por isso eu vou gravar tudinho e vou colocar na internet! Vai ser o vídeo mais acessado! Vai fazer mais sucesso que aquele... É... É... Para nossa alegria! Imagine a cena do Davi lá segurando a vela e de repente você aparece e... Bum! Ah! Ah! Vai ser o melhor vídeo! O mais engraçado dos últimos técnicos! Virado! Eu não consigo esquecer! Para nossa alegria! Não adianta chorar! Me iludir! Você não vai voltar! Valeria! Valeria! E valeu! Oi, Jaime! Oi, Paulo! É, Davi! E aí, Davi! Tudo bem? Temos novidades, amigão! É da Valeria! Ela aceitou me perdoar? Hum... Não! Que pena! Mas é boa também! Nós encontramos um buraco no cemitério! Ou seja, vai dar para colocar nosso incrível plano em ação! Pode ser amanhã mesmo? Aham! Tá preparado? Tô! A Valeria me deixou preocupada! Se ela não voltar para o Davi, pode acontecer uma coisa muito trágica! Como quê? Ela pode querer namorar o primeiro menino que vê pela frente! Você acha? Acho, mas eu tenho uma ideia para eles fazerem as pazes! Que ideia? É uma coisa sentimental e romântica, como os filmes que passam no SBT! Vai! Fala logo! O Davi podia fazer uma serenata de amor para a Valeria! Mas o Davi não sabe cantar e nem tocar nenhum instrumento! É para isso que existem uns músicos! Mas aonde o Davi arranjar dinheiro para contratar músicos? O meu tito é um grupo de trovadores urbanos! O que é isso? São aqueles homens que cantam romanticamente músicas sobre amor! Ah, eu sei! E você vai pedir para o seu tio tocar na casa da Valeria? Vou! Vocês acham que é uma boa ideia? Não é uma boa ideia! É uma ótima ideia! A Valeria vai amar! Olha, eu não quero mentir para vocês, mas eu estou com muito medo! Relaxa, cara! Os mortos ficam quietinhos lá dentro da tumba! E eu já disse para você que a gente tem que ter medo dos vivos e não dos mortos! Pois é! Cara, se você quiser reconquistar a Valeria, você vai ter que mostrar que você tem coragem! Será que ela vai me perdoar assistindo o vídeo? Claro! Essa será a maior prova de amor de todos os tempos! Será o registro da sua magnífica coragem! Ela vai assistir e suspirar bem assim, ó! E ela vai falar... Meu herói, eu te amo tanto, Davizinho! Para de brincadeira, Jairo! Eu não estou zoando, Davi! É sério! Com certeza ela vai te perdoar! Tomara! Oh, mas não pode contar para ninguém! Nem para o Daniel e muito menos para a professora Helena! Quanto menos pessoas souberem do plano, é melhor! Tá bom! Então tá bom, Davi! Então, amanhã, o grande dia! Coragem, cara! Falou! Tchau! O sol pediu a lua em casamento, diz que já amava há muito tempo, desde a época dos dinossauros, Herodate Luciano Sauros, com lins de atos... Ai, meu Deus! O coitado do Davi, ele tá caindo que nem um patinho! Pode crer! Mais engraçado que as meninas gritando por causa das aranhas! Agora só falta preparar a sua roupa de fantasma! É! Tem que ser alguma coisa bem sinistra! Pois é! Vem cá, a gente podia pegar um lençol bem velho e sujar um pouco ele, sabe? Pra parecer que eu tô saindo da terra! Boa! Tipo zumbi! É! Mas peraí! Pra descobrir por inteiro, precisa ser um lençol de casal! Vem cá, você tá me chamando de gordo? Claro que tô! Você vai ser um fantasma bem rechuchudinho! É, sua cara vai ficar rechuchudinha! Vai ficar tão enjado! Ela já vai te bater! Volta aqui! Volta aqui! Uma serenata pra Valéria! É! Com os músicos do meu tio! E o que você acha? Até que é uma boa ideia! A música acalma as feras! Mas tem uma coisa... Você não sabe cantar! Não, é mais importante ainda! Vocês prometem que não vão cantar pra ninguém? Claro, a gente guarda o segredo, né meninas? O Paulo me falou... Pra Valéria me perdoar, vou ter que mostrar a valentia pra ela! Essa também é uma boa ideia! Nós mulheres sentimentais sempre adoramos homens valentes! E como você vai mostrar sua valentia, Davi? Amanhã à noite eu vou ter que ir lá no cemitério! CEMITÉRIO! É, eu vou sozinho com uma vela na mão e o Paulo vai gravar tudo com uma câmera! Ai, que medo! Que cena de filme de terror! Eu, hein? Eu não entro no cemitério nem morta! Morta você entraria! Ai, Laura! Pra ganhar o amor da Valéria, eu faço qualquer coisa! Mas você não sente medo? Sinto! Só de pensar foi com o cabelo arrepiado! Então a serenata é sua grande oportunidade! Por quê? Se a Valéria se emocionar quando você cantar pra ela com os músicos, você não vai precisar mais ir no cemitério! E o que eu faço com o Paulo? Você disse pra ele que prefere serenata e pronto! É, tem razão! Seria a grande solução da minha tragédia! Sem contar que a serenata é muito mais romântica! Meninas, eu preciso ir! Eu também! Pensa na nossa ideia, tá, Davi? A gente tá torcendo pelo amor de vocês! Ai, meninas, valeu! Acho que eu vou ficar com a ideia da serenata mesmo! Tchau, Davi! Tchau, Davi! Tchau! Do que será que a Valéria vai gostar? Da serenata ou de eu ir lá no cemitério? Um dia eu vou criar coragem e vou num cemitério de noite pra Maria Joaquina me ver! Ai, não vai adiantar nada! Encare a realidade, Cirilo! Ela nunca vai ligar pra você! Porque eu sou pobre! Mas quando eu crescer, eu vou ficar rico! Aí ela vai dar bola pra mim! Parque nesse carro, céu! Onde o mundo faz de conta! Terra é quase o céu! Quanta alegria! Você devia estar assustado! Por quê? Ué, porque amanhã à noite você vai estar no cemitério! Eu não vou mais! Hum, fica com medinho, é? É que apareceu uma ideia bem melhor pra fazer as pazes com a Valéria! Qual? Foi uma ideia da Laura! Todas as ideias da Laura têm a ver com comida! Não! Dessa vez a Laura teve uma ideia muito inteligente! Que ideia? Eu vou fazer uma serenata pra Valéria! Alô? Oi, Jaime! É o Cirilo! Você não sabe da novidade! Ah, é... Peraí, peraí, Cirilo! Fala aqui com o Paulo que eu tô cortando um negócio! Que negócio? Fala, Choco! Então, o Davi não vai mais pro cemitério! Porque ele vai fazer uma serenata pra Valéria! O quê? Serenata? Aham! Tem certeza? Tenho! Foi ele mesmo que contou! A Laura que teve a ideia! Eu achei legal! As mulheres gostam dessas coisas! Olha, Choco, você não sabe de nada, tá? Ô, Jaime! Jaime! Xiii! Fala abaixo, pô! Meu pai tá na mecânica! O que seria eu, querido? Dá uma péssima notícia! O Davi não vai mais pro cemitério! Porque ele vai fazer uma serenata pra Valéria! Ah, não! Não, não, não! Você tá de brincadeira, né, meu? Quem teve essa ideia? A tonta da Laura! A Laura e as suas ideias românticas! Ai, que droga! A gente tem que pensar em alguma coisa! A ideia do cemitério é muito animal pra ser desperdiçada! É? Já sei! Eu tenho uma solução! Fala, o que foi? É... A gente veio contar uma coisa muito grave que vai acontecer! Lá vem! É sério! Ei, o Jaime, começamos e tal! E vimos que você não merece o que vai acontecer! Como assim? O que vai acontecer? Uma pessoa tá armando pra rir da sua cara! Que pessoa? O Davi! Olha, eu já apaguei esse bobão de vez na minha vida! Se vocês vieram aqui pra falar do Davi, esquece! Eu não quero mais saber! Então tá, né? Vambora, Jaime! Vambora! Não, esperem! O que ele vai fazer? Ele! Pra conseguir superdão de novo, ele vai fazer uma serenata pra você! É! Mas como assim? Uma serenata é uma coisa muito romântica! E eu sempre sonhei em receber uma! Mas não vai ficar na animadinha não, porque é tudo armação, tá? Uhum! Armação? É! No final, quando você aparecer na janela, ele vai tacar um gato na sua cara com uma plaquinha escrita! Adeus, Mucreia! Que absurdo! Aí, ele diz que quer ser um gato bem raivoso! Só pra arranhar sua cara inteiro! O Davi não faria isso! Ele não faria isso! Faria sim! O Davi tá dominado pelos ciúmes! E tudo porque a gente conversou lá na sorveteria! Me desculpa, Valéria, se eu soubesse... Não, a culpa não é sua! Ah, o Davi me paga! Ele me paga! Então, é bom a gente ir, né? Tchau, Valéria, tchau! Ai, Davi, eu te odeio! Eu te odeio! Procurando bem, todo mundo tem pereba Marca de bixi com vacina E tem piriri, tem lombriga, tem ameba Só a bailarina que não tem O apartamento dela é esse daqui, senhor Leopoldo Você está preparado, Davi? Mais ou menos É só fazer como nós ensaiamos Vai dar tudo certo Eles chegaram Fica tranquilo Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Em cada desesperadamente Eu sei que vou te amar Que mentiroso! Eu sei que vou te amar Vai chorar mesmo Mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua me causou Se ele pensa que vai redimente, está muito enganado Eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Para mim, a Valéria está dormindo Espera aí, vamos ver Valéria! Valéria! Acho que ela gostou Acho que ela gostou Por quê? Por quê? Vai cantar essa música em outro lugar Não fica assim, Davi As mulheres são mesmo assim Muito difíceis de entender Fica pertinho de mim Deixa eu pegar tua mão Quero te dar meu carinho E o meu coração E aí, Davi Como foi ela, a Serenata? Conseguiu fazer as pazes com a Dona Valéria? As mulheres não gostam mais de Serenata Ué, mas o que aconteceu? Ela jogou um balde de água na minha cabeça E ela nem ligou pra música que eu cantei pra ela Puxa! Que peninha! Bom, se a Serenata não deu tão certo, sabe? O único jeito de você mostrar sua valentia É indo lá no cemitério Eu faço de tudo pra fazer as pazes com a Valéria Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de vencer a timidez Bom dia, Davi Bom dia, professora Parece que pra você não tá tão bom Aconteceu alguma coisa? Mil coisas Que tipo de coisas? Você se comportou mal? Seus pais te colocaram de castigo? Não, professora Não é isso Você tá com alguma dor? Sim, professora Aqui No meu coração Mas por que, Davi? Ontem à noite eu fui fazer uma serenata pra Valéria Pra gente fazer as pazes Uma serenata? Que mamãe Tinha fez sozinha? Não Eu fui com o tio da Laura Além de ele ser músico, ele tem um grupo Eles foram comigo cantar pra Valéria Só que ao invés de a Valéria me agradecer ou me perdoar Ela jogou um balde de água Um balde de água? Mas que estranho Uma serenata é uma declaração tão linda de carinho Era pra ela ter ficado muito feliz Você perguntou pra ela por que ela fez isso? Eu tentei Eu sentei do lado dela agora há pouco Só que ela virou a cara E saiu Sem nem olhar pra mim Que triste Você quer que eu converse com ela E tente descobrir o que aconteceu? Obrigado, professora Mas não se preocupa É melhor nem tentar falar com ela Até porque agora Eu vou fazer uma coisa Que ela vai se impressionar Eu tenho certeza que ela vai me perdoar Que coisa É, professora Desculpa, mas eu não posso te contar É um segredo Tá bom Eu prometo que eu não vou mais fazer perguntas Agora pode voltar lá pro pátio E boa sorte com esse segredo Obrigada, professora Ai, Valera, eu não acredito que você jogou um balde de água no Davi Por que você foi tão mal agradecida? Ele cantou mal? Mesmo que ele tivesse cantado mal, o que vale a intenção Ai, gente, vocês falam isso porque não sabem o que o malvado do Davi ia fazer quando terminasse a serenata O que ele fez? O que? Ia jogar um gato vivo na minha cara O que? Gato vivo? De onde você tirou essa história? Nada sentimental Tenho bons amigos que me informam E agora eu já vou Pra onde? Ai, eu vou procurar outro namorado que não jogue gatos vivos em mim Ó, essa tumba é perfeita Você vai vir caminhando e eu vou estar aqui atrás gravando tudo Você vai parar exatamente aqui segurando a vela Precisa mesmo da vela, Paulo? Claro, pra dar aquele clima mais sombrio Ó, você vai vir caminhando bem devagar segurando a vela E me faça uma cara corajosa pra não parecer que tá com medinho, hein? Paulo, você já tá com medo agora? Imagina de noite Calma, meu, eu não vou ter que entrar com você pra gravar? Então, vai dar tudo certo Não é muito desrespeitoso a gente brincar num cemitério, Paulo? É um pouquinho sim, Davi, mas pra reconquistar o amor da sua mandra, tudo vale a pena, não é? Ei, meninos, o que vocês tão fazendo aí? Eu vim ver a minha vez a vozinha Ah, então sinto muito Que ela descansa em paz A gente falou com a Valéria A gente descobriu porque ela jogou o bode d'água em você Ela tava achando que você ia jogar um gato nela Um quê? Um horrível e antissentimental gato vivo Ela também disse que o gato ia ter uma plaquinha penderada no pescoço Escrito Adeus, Mocréia Nossa, de onde ela tirou essa ideia? Eu nunca ia jogar um gato na Valéria E muito menos chamar ela de Mocréia Alguém deve ter falado pra ela Não fui eu, prometo Não, não é isso que eu tô pensando A única pessoa que pode ter sido É o Paulo Ah, ele vai se ver comigo Se o Paulo fez isso, ele foi muito malvado Sabia que o Davi não seria capaz disso Você que disse pra Valéria que eu ia jogar um gato vivo nela Para com isso, Davi Você sempre faz essas coisas Por que todo mundo me julga pelo meu passado, hein? Eu sei que foi você, Paulo Poderia ter sido antes Quando eu ainda não tinha aprendido o caminho do bem Mas agora eu sou um exemplo pela sociedade, Davi Alguém disse isso pra Valéria Agora ela nem quer olhar na minha cara E eu vou lutar pra ela acreditar que é tudo mentira Para, Davi O plano A não deu certo Mas ainda temos o plano B Te encontro no cemitério Lembra Que o sinal É um miado de gato Não esquece de levar a lanterna, hein? Tá bom Alô? Valéria, é o Paulo O que é que você quer agora, Paulo? Olha, eu tô te ligando pra te avisar um negócio Pra você não ficar muito triste quando isso acontecer Tem a ver com o Davi O que é que ele fez? O que ele vai fazer Ele ficou muito bravo que você jogou um balde de água nele Nem ligo Mas agora ele vai te ligar E vai te falar um monte de coisas feias Não vai não Eu grito, desligo o telefone na cara dele E o Davi nunca mais vai querer ligar pra mim É disso que eu tô falando Olha, agora tchau, Paulo Eu tô muito ocupada Vou começar por um Mas sei que eu prefiro o dois Ou melhor entre nós dois Calma, fantasminha, calma, tá? Não aparece aqui não Fica na sua que eu fico na minha Ah, deve ser ali Deixa eu testar Ah, eu Davi, vatô, meu maior susto Você é muito engraçado, cara Deixa eu me escondo Acho melhor a gente voltar, Paulo Ah, fica aqui A gente nem chegou perto da tumba ainda Por que você não escolheu um cemitério judaico? E qual a diferença dos dois? E se os mortos resolverem acordar? Pelo menos eles iam saber que eu faço parte da cultura deles E zumbi lá se preocupa com a religião dos outros? Zumbi? Ah, meu deusinho Para de ser medroso, Davi Foi só cachorros oivando E por que os cachorros tão oivando? Minha vó dizia que era sinal de desgraça Não fala isso, Paulo Ah, vai Tá, Davi, segura essa vela que eu vou me preparar Vou ligar na câmera Vou pegar aqui a luz Pode falar Meu nome é Davi E eu tô aqui à noite No... No... No cemitério Isso Agora explica por que você veio aqui, Davi Eu vim pra aqui É, é Pra falar que a Valéria Tem que dar mais amor pra mim Porque eu sou um homem muito valente Muito valente É, ela tem que dar mais amor pra mim É, isso Mulher, eu adoro seus papãozinhos Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é O que que foi? Eu tô sentindo alguém me cutucando Relaxa, Davi Eu não tô vendo ninguém Deve ser só o vento Continua falando, vai Ah, é Ah, é Oh, Paulo Eu ainda tô sentindo alguém me cutucando Relaxa, Davi Não tem ninguém aí Se quiser virar pra ver Pode virar Ah 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 O que que vocês estão fazendo aqui? Ah Molecada Ah 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 Tchim Tchim, eu não tô conseguindo dormir de jeito nenhum E nem tem prova amanhã Se é por causa do Davi Talvez Eu acho que eu tô sentindo um pouquinho a falta dele Aliás Aliás Muita falta Muita falta Jaime Já tá dormindo, filho? Eu trouxe seu uniforme passado E dobrado Jaime Filho Ué Não Que bela Cora Cheguei, mãe Não Não Mas foi Ai, caramba Ai Ai Lúcia Que foi que aconteceu? Se idiota aí Que as tua mamãe Você também, moleque Tinha que ficar andando pela casa Assim desse jeito? Desculpa, papai. Eu não queria assustar a mãe. Mas assustou. Você quase matou a sua mãe do coração. Ô, Jonas, vai ver se a Luiza tá bem e leva um copo de água com açúcar pra ela, tá? Tinha que ser, hein? E isso aqui? O que significa isso aqui, moleque? Meu Deus do céu. É bom girar, girar, num banquinho de um balcão, de uma lancho verde. O que é que vocês estão escondidos aqui? Xiii, para de falar! Você quer que o nosso esconderijo fique frágil e biruzado? O quê? Não, 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 Choco. É só uma brincadeirinha, né? Ah, eu posso brincar também? Claro que pode! Chamamos você aqui pra isso. Temos uma missão especial pra você. Sério? E o que que eu vou fazer? Avisar quando o Davi chegar. Só. Mas só quando ele chegar. Ah, tudo bem. É fácil até. É, então vai pra lá e quando o Davi chegar, você já sabe, né? Tá bom. Tá, vai. Vai, Loco. Ai, vai ser tão legal, meu dia. Toda brilhante. Oi, meninas! Oi, oi. Meninas, vocês foram convidadas pra festa fantasia da Larissa do quarto ano? Sim, a gente tá falando da festa agora. É claro que eu fui convidada, né? Afinal de contas, a Larissa é minha amiga e nós moramos na mesma rua. Acho que ela convidou todos da sala, né? Pelo jeito vai ser uma grande festa, igual a das novelas. Você vai do quê, Laura? Eu vou de princesa. Só porque eu disse que eu ia de princesa antes. Nada a ver. Existem várias princesas. Por exemplo, eu vou de Branca de Neve pra comer aquelas bastas delicinhas. E você pode ir de outra princesa. Pra que eu ir de princesa? Afinal, eu já sou uma princesa. A minha ideia é original e vai ser única na festa. E você, Carmen, vai do quê? Ah, eu ainda não sei. Na verdade, eu acho que eu não tenho fantasia pra ir. E por quê? O seu pai já tá trabalhando há um tempo, Carmen. Com certeza ele vai ter dinheiro pra alugar uma fantasia pra você. É, eu acho que é sim. Eu já tenho tudo planejado na minha cabeça, bebê. Eu tava tão limpando de fantasia pra você. E aí, Círio? E aí? Onde será que eles estão, hein? Espera aí. Eu tinha que fazer alguma coisa quando você chegasse. Quando eu chegasse? É. O quê? Eu me esqueci. O que que era mesmo? Ah, eu que vou saber, Círio. Oi, Valéria. Meninas, por acaso vocês ouviram algo? Pra mim, parecia mais um zumbido de um inseto chato. Bom, Círio, continua pensando. Aí depois você me conta o que que era, tá bom? Tá bom. Valéria. Ai, esse chato de novo. Dá uma chance pra ele, Valéria. Coitada. É verdade. Eu Davi é bonzão. Eu Davi é bonzão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto